No episódio anterior do quadro Vamos Fazer Horta, você conheceu a horta da Vandeny. Hoje o Clóvis conta pra gente como começou a cultivar suas primeiras plantinhas. E lá na sua casa hoje tem um enorme espaço de alimentos orgânicos. A gente sempre gostou de horta, né? E nós tínhamos uma chácara de Mariporã, ali na Serra da Cantareira, onde a gente tinha a nossa horta. Aí acabamos vendendo a chácara lá, compramos o terreno aqui. Como o terreno é grande, surgiu a ideia de fazer um cantinho, um resumo da chácara em Mariporã. E virou essa hortinha nossa aqui. Pra nós é um prazer plantar, né? Nós temos que plantar sempre. Sempre plantamos pra consumo e pra quem chega, entendeu? Os amigos sempre levam uma sacolinha de alguma coisinha. Hoje nós temos aqui couve, berinjela, todos os tipos de temperos, salsinha, cebolinha, alface. Fruta plantada nós temos uvaia, limão taiti, morango. Um é o prazer plantar e outro é onde a gente atinge o objetivo principal, que é o consumo. Eu tenho certeza que minha família está consumindo um produto sem agrotóxico nenhum. No sexto episódio da nossa série, falamos sobre os possíveis invasores da horta. Insetos ou pulgões que podem vir a destruir os alimentos. Clóvis tem uma dica caseira e bem simples para evitar esse problema. Nós usamos, no caso aqui da minha mão, nós estamos com o fumo, tá? O fumo que é normal, com água. Então ele curtido, ele consegue repelir, por exemplo, pulgão na couve, entendeu? Temos ali no cantinho também, que a gente usa pra repelir esses bichinhos, cinza com água. Entendeu? É muito bom. O lidar com a terra trouxe benefícios não só em relação à alimentação do Clóvis e da sua família. Colaborou também para a recuperação da sua saúde, em um momento delicado de sua vida. Veja que eu tive câncer na garganta e devido a trabalhar na horta, derramar o suor e tal, eu perdi somente 3 quilos durante 28 sessões de radioterapia. Influenciou, né? Falamos em nosso quinto episódio sobre a rega da horta. O Clóvis utiliza um processo de reutilização de água muito interessante. O sistema que a gente usa pra regar a nossa horta é com a água natural, normal, tá? E pra manter o solo úmido, nós utilizamos, nós temos um adaptador na saída da máquina de lavar, que através de uma mangueira e usando a pressão da própria bomba da máquina de lavar, nós mantemos o solo irrigado, úmido, de forma que a gente economiza um pouco de água também nesse sentido. Devido ao dia a dia da gente, a correria, às vezes a gente esquece até mesmo da gente mesmo, ou seja, nós não conseguimos nem cuidar da nossa vida. Quando você pega e planta, cria o hábito de plantar uma pequena, uma plantinha, qualquer tipo de planta, nem que seja uma flor ou até mesmo, no caso meu aqui, eu plantei um morango nos oazinhos, isso daí faz com que você comece a valorizar a vida. Isso é muito importante e aí se torna uma terapia saudável. Vida e saúde, fim de ano chegando, o verão já está começando com toda a sua força e nós estamos chegando naquele momento tão importante, tão marcante que é o Natal. Natal tem um significado diferente pra muitas pessoas, pra alguns é momento de se reencontrar com a família, pra outros talvez não tenha família tão perto assim e talvez seja um momento de nostalgia, um momento de saudade, mas na verdade, meu amigo, é que nós temos que aproveitar o Natal com o melhor do que ele tem e certamente não são presentes. Mas hoje em dia sabe como é a sociedade, as coisas são todas muito consumistas, muito rápido e Natal muitas vezes é tempo de promoção, é tempo de correria, é tempo de enxope, é tempo de tentar comprar alguma coisa, de tentar conseguir parcelar e se endividar ainda mais. Mas você sabe qual é o verdadeiro espírito do Natal. Claro que o Natal também não é a presença ali de um personagem que desce em chaminé, que traz os presentes, o verdadeiro espírito, ideia do Natal é o maior de todos os presentes. E o maior de todos os presentes, meu amigo, não foi aquilo que eu posso dar ou que eu já tenha recebido de algum familiar. O maior de todos os presentes é o Filho de Deus, Jesus que foi entregue por cada um de nós. Tem vários exemplos importantes nessa história de Natal. Numa delas é que comparando com o Natal hoje, do dia a dia, em que cada vez nós estamos desejando ganhar mais coisas, conseguir mais coisas, em comparação com aquele outro Natal, foi o momento de entregar mais, foi o momento de se aproximar mais. O próprio Jesus não tinha nem onde ficar. Jesus chegou no momento em que ficou numa manjedoura ali muitas vezes no meio de animais, não tinha onde nem deitar a cabeça, mas esse foi o momento de maior entrega. E aqui vem um ponto importante do Natal, o maior presente é a sua presença, é estar junto, é chegar perto dos seus familiares, mesmo que alguma coisa não tenha acontecido de tão bom assim. Nós sabemos isso. O ano talvez não tenha sido o melhor de todos, mas você chegou até esse momento. E se você chegou até aqui, nós temos que agradecer e dizer, Senhor, obrigado, que mesmo nos momentos ruins eu senti a sua companhia e nos momentos bons nós estamos juntos para comemorar. Falando em comemorar, eu me lembro de outra coisa importantíssima que aconteceu no Natal. Eu não sei se você se lembra daquele grupo de pastores que estava lá num canto e aquele grupo começa a ouvir a música de uma grande cantata de Natal, de milhares e milhares de anjos, nos lembrando que o momento do Natal é também o momento de nos reunirmos em comunidade para cantarmos e adorarmos ao Senhor. Por esse período acontecem muitos eventos em igrejas, cantatas de Natal, algumas reuniões que são chamadas cultos de ação de graça. Participe de uma delas. Busque uma igreja adventista perto de você ou entre em contato com a Novo Tempo que certamente vai poder lhe indicar um caminho melhor que ali é o momento de entrar, de conhecer amigos, de conhecer irmãos, pessoas que podem celebrar junto com você, adorar junto com você. E esse momento do Natal, ele vai fechando com momentos tão importantes. Numa delas, as pessoas se reúnem para ter um jantar e talvez tenha aquele jantar bonito, maravilhoso, mas falta o convidado especial. E esse é o convite que eu quero fazer para você. Se é o momento de reunir-se em família, de ter ali o seu jantar ou almoço depois, não esqueça do convidado especial que é Jesus. E reúna toda a sua família. Agradeça a Deus por estarem juntos mais uma vez. Deixe as diferenças de lado. Faça o que Deus fez, entregando e chegando mais perto, demonstrando o perdão. E esse sim é o maior de todos os presentes. Um feliz Natal, que Deus abençoe muito e que tenha um fim de ano espetacular. Se talvez não tenha muitas pessoas perto de você, você está aí longe, nos vendo de outro lado, não esqueça. Esse Deus viajou milhares de quilômetros, chegou ali para estar ao nosso lado e Ele também está ao lado de você. Um grande abraço e até a próxima. No norte do Brasil, às margens da Baía do Guarajá, encontramos a maior feira ao ar livre de toda a América Latina. Inaugurada em 1901, o Mercado Ver o Peso é uma atração turística e cultural da cidade de Belém do Pará. Aqui você conhece o mundo de cores, sabores e aromas. A feira é um retrato da culinária e da vida paraense. Cláudio Campos Souza, sou paraense, sou daqui de Belém. É Socorro Soares da Silva, mas na barraca ninguém me conhece por esse nome. Eu sou guerreira, sou mais conhecida por Socorro Loura. E tem que chamar Socorro porque tem 10 louras. É de família da minha mãe, eu vim aqui aprendendo com ela dia a dia e agora eu estou aqui, estou gostando. Estou feliz. A minha bisavó trouxe meu avô, o meu avô trouxe minha mãe. Minha mãe me trouxe e eu estou aqui vendendo. Aqui nesse banco eu criei quatro filhos. Aqui essa barraca aqui é meu marido. Se eu pudesse atar uma rede e dormir na minha barraca, eu dormi, porque eu tenho orgulho. Foi aqui que eu casei minhas filhas, aqui eu formei filhos, tudinho. Estou trabalhando para minha velhice, entendeu? O ambiente que a gente trabalha também é bom, né? Divertida. É legal devido ao movimento e à amizade que nós construímos. E aí também a freguesia, né? Freguesa, muita gente, vários tipos de gente. Tanto daqui do Pará, como do Rio, São Paulo. É conhecer o povo diferente. É muita gente bacana aqui, que todo dia a gente conhece, todo dia vem aqui uma pessoa diferente. Eles procuram mais cupaíba, andiroba, mel de abelha e as garrapadas energéticas, viagra natural, por exemplo. Aí tem o pega no milagre, chama homem, chama mulher, agarradinho, carrapatinho, amansa corno. Aqui é a nossa comida típica, tem quase, acho que 90% tem aqui. Tudo. É castanha, é o tacacau, o tucupi, tem a parte das ervas, né? Tudo que posso imaginar daqui da nossa culinária se encontra aqui, eu acho, no Europeu. Com influência indígena, portuguesa e africana, a culinária notísta se rendeu à mistura de culturas, dando margem ao uso de novos ingredientes e modos de cozinhar bem distintos dos habituais, originando assim uma característica peculiar do norte do nosso país. Aqui tem tucupi, coentro, jambu e pimenta, muita pimenta, ingredientes que transformam o sabor do prato do brasileiro. Existem alguns estudos que falam, que comprovam que uma substância presente na pimenta, que é a capsaicina, ela tem propriedades benéficas. Ela é antioxidante, antitumoral, antimutagênica, anti-inflamatória, então ela apresenta várias características benéficas para a nossa saúde. No entanto, a pimenta é um alimento estimulante. E a característica dos alimentos estimulantes é que eles nos afastam da alimentação, que é mais natural. Sem dúvida, a alimentação natural é a que vai conferir mais saúde para o nosso organismo. A capsaicina, ela atua no sistema nervoso central. Primeiramente, ela vai causar uma irritação no local onde ela foi exposta. Posteriormente, ela vai causar uma reação anestésica. Por isso que, devido a essa reação anestésica, a capsaicina vem sendo adicionada a vários medicamentos que têm essa finalidade anestésica. A pimenta menos indicada para o consumo é a pimenta do reino, porque quando ela é moída, ela apresenta microtexturas. Essas microtexturas atravessam a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, podendo entupir pequenas artérias. E isso vai trazer prejuízo para a nossa saúde. O consumo de pimenta, ele pode afetar, sim, alguns tipos de pessoas, especificamente. Pessoas que apresentam hemorroidas, elas podem ser prejudicadas com a piora do quadro, caso elas façam consumo de pimenta. Além disso, pessoas que têm intolerância à pimenta, pessoas que apresentam gastrite, esofagite, refluxo gastroesofágico, são pessoas que precisam evitar o consumo da pimenta, ainda que moderado. Em excesso, a pimenta pode desencadear alguns problemas de saúde. Na boca, vai causar agressão da mucosa, pode tornar as fezes mais líquidas, pode estimular a produção de determinados ácidos no estômago, e esses ácidos vão provocar gastrite química, vai provocar também úlcera, pode causar flatulência, náuseas, entre outros sintomas, devido ao excesso. Sempre que possível, a dica é evitar a pimenta. A alimentação preparada de forma simples e natural, sem dúvida, é que vai conferir mais saúde para o nosso organismo. Para substituir essa ardência, característica da pimenta, nós não temos, mas nós podemos provar outras ervas ou outros alimentos, que podem também nos dar uma sensação de prazer no momento que nós estivermos comendo. Aqui no Pará, nós temos uma erva que é muito conhecida e muito utilizada nos nossos pratos típicos, que é o jambu. O jambu, ele tem um efeito anestésico, então ele torna a boca, a língua anestesiada, dá um tremor, ela fica mais anestesiada, então é uma sensação diferente que as pessoas também podem estar procurando conhecer, e estar adaptando de acordo com os seus pratos, com a sua cultura, dentro da sua realidade. Especiarias por aqui não faltam. Além do gosto forte e marcante das pimentas, encontramos o jambu, que é famoso por causar uma sensação de dormência na língua, e o coentro, que divide opiniões ao longo do país. E além dessa variedade, podemos ainda apreciar o valor que as ervas recebem. Aqui, elas são calmantes, temperos e até remédios. Muitas ervas têm poder curativo, e o poder curativo das ervas se deve às substâncias químicas que elas têm, que interagem com as células do nosso corpo, modificando o funcionamento dessas células, assim como qualquer remédio. Só para se ter uma ideia, a maior parte dos quimioterápicos, a quimioterapia do câncer mesmo, são medicamentos altamente tóxicos, são tirados de plantas para matar as células cancerosas. Então, as plantas, elas têm esse poder de agir nas células do corpo humano, tanto para curar, como para intoxicar e para matar. Então, nós temos que levar muito a sério os remédios à base de plantas. Para você falar em substituir um remédio químico por remédio de planta, é um pouquinho complicado, porque a maior parte dos remédios que nós usamos hoje, eles são tirados de plantas. As plantas são estudadas, as plantas são substâncias muito complexas. Muitas vezes, uma planta só tem dezenas de substâncias químicas. Você pode ter uma ou duas que fazem bem para a saúde, você pode ter umas 10, 15 que fazem mal para a saúde. Então, com o estudo da ciência, da química, da fitoterapia, hoje você conhece aquelas substâncias que são apropriadas para o tratamento e essas substâncias são tiradas, então, das plantas e são colocadas no medicamento, numa dose adequada, de forma que a pessoa possa se tratar. Então, quando você fala em trocar um remédio de farmácia, por exemplo, para um remédio de plantas, nós temos essa dificuldade, porque a maior parte dos remédios vieram das plantas. Então, alguns medicamentos de farmácia têm vantagem sobre o remédio das plantas. Mas, quando você sabe que lá no interior, lá na fazenda, na maior parte do nosso país e na maior parte do mundo, você não vai ter aquela farmáciazinha com aquele remédio com X miligramas para usar e na hora da dor, do sofrimento, de uma inflamação, de uma infecção, você vai ter que contar com esses remédios mesmo de plantas. Então, eu penso que cada um tem o seu lugar. Nós precisamos ter sabedoria para saber quando você vai usar uma simples compressa quente, quando você vai usar um chazinho, quando você vai precisar apelar para um comprimido, uma injeção ou uma cirurgia. Então, as plantas podem ser usadas, sim, para tratar inúmeras enfermidades, mas isso precisa ser feito, assim, com muita sabedoria. Então, os efeitos colaterais, eles podem ser graves, assim como os efeitos colaterais de qualquer remédio. Então, todos os remédios, toda droga é uma droga. E isso é uma droga. Se a gente pudesse tomar e não ter nenhum efeito colateral, e muitas vezes a pessoa não tem coragem de tomar um remédio simples, uma dipirona, um paracetamol, não, eu não uso drogas. Mas ela tem coragem de ir no raizeiro da esquina e pegar uma garrafada daquela com 10 plantas lá dentro, que só Deus sabe o que tem lá dentro, e tomar aquilo ali. Se ela se intoxicar com aquilo ali, você não sabe, sabe, com qual daquelas plantas que tem lá que a pessoa se intoxicou. Então, fica muito difícil depois você tratar e resolver essa situação. Então, você precisa ter muito critério. Eu acho que nós tínhamos que ser um pouco mais exigentes com os remédios de plantas. Quando você vai na farmácia e compra um remédio, você não exige que venha ali a bula. Qual é o remédio? Qual é a dose que tem que tomar? Que hora que você tem que tomar? Quais são os efeitos colaterais? Mas, se algum desses remédios, desses medicamentos fizer mal para você, qual é o antídoto? Quando você compra um remédio de planta também, um fitoterápico, você deveria exigir a bula. Tem que dizer qual é a planta, quais são os efeitos colaterais, aquelas substâncias químicas que tem naquela planta, e se alguma delas fizer mal, qual é o antídoto que deve usar? Nós tínhamos que ser um pouquinho mais exigentes com os remédios de plantas também. E nunca, jamais, comprar um remédio desses que vende pela internet, de plantas que vêm assim, sem nome. Você não sabe o que tem ali dentro. Jamais você colocar dentro do seu corpo uma fórmula ou um remédio, mesmo que digam que é natural, que você não sabe quais são as substâncias químicas que tem ali dentro. É a orientação que a gente daria. Música Música Música